Transcrição e Legendas Pedro Negri E ele também falou sobre os nomes dos conselheiros que assinaram a carta E eu também vou falar pra vocês a fala de um dos conselheiros do Cruzeiro Ele, claro, não é um dos conselheiros líderes ali Mas eu achei bem interessante a fala dele no Twitter O Alisson Caires, um cara sensacional E, mano, ele deixou lá o seu posicionamento no Twitter Fechado com o Ronaldo, fechado com o Cruzeiro E a gente vai falar sobre essa fala dele também Porque eu acho que é muito ideal pra esse momento, cara As palavras dele, eu quero que sejam as minhas palavras também Mas antes, galera, a gente vai falar sobre o Ronaldo, né? E antes de falar sobre o Ronaldo, a gente vai pedir aqui pra você deixar o like se gostar Se você não for inscrito no canal e é novo por aqui Se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos E deixe aí nos comentários a sua opinião, beleza? Então bora falar do Cruzeiro, né? Porque a repercussão da nota publicada pela mesa diretora do Conselho Deliberativo do Cruzeiro Segue agitando os bastidores do Cabloso e do Grupo de Transição Confiado por Ronaldo E após a nota da XP Investimentos que é responsável pelos trâmites da venda da SAF Publicada no final da noite de ontem Foi a vez do próprio Ronaldo se manifestar em uma carta aberta Direcionada aos torcedores E em sua carta, Ronaldo faz questão de ressaltar Que o valor previsto no contrato define um aporte inicial de R$ 50 milhões Além do compromisso de investimento de mais R$ 350 milhões Que pode ser feito através de incremento de receitas Ou aporte direto do mesmo Além de ser subsidiário nas dívidas civil, trabalhista e desportiva Que somam quase R$ 700 milhões, né? O Ronaldo ainda ressaltou o que já havia falado anteriormente Em outras oportunidades sobre a inclusão dos centros de treinamento Que é a Toca 1 e a Toca 2 na SAF Como uma forma de proteger o patrimônio do clube Uma vez que a própria Toca da Raposa 1 Se encontra como garantia de um acordo da dívida tributária Feita entre o clube e a Procuradora-Geral da Fazenda Nacional Que é a PGFN Pela primeira vez desde que assinou o contrato de intenção de compra O Ronaldo se depara com a modus operandi de cartas Marcadas do Conselho Deliberativo do Cruzeiro Sendo taxativo sobre a forma como os trâmites da negociação Protegidos por cláusula de confidencialidade Devem ser tratados e diz que o Cruzeiro precisa de estabilidade Para seguir o caminho da reconstrução Acreditando que a votação por parte do Conselho Decidirá melhor para a instituição E ele disse assim, ó galera, na carta, abre aspas Diante da nota oficial emitida pela mesa diretora do Conselho Deliberativo do Cruzeiro Esporte Clube é assinada por Nagib Simões, Maurício Silva, Marcos Lambertucci, Evandro Vassali, Alvimar Perrella, Bruno Lourenço, Paulo Henrique, Pentano Guimarães, Aquiles Diniz, Alexandre Azevedo, Pedro Lourenço e Regis Campos Que expõem parcialmente dados confidenciais e distorcem a realidade dos termos firmados na carta vinculante Esclareço os seguintes fatos, né E galera, uma coisa interessante, né Regis Campos, Pedro Lourenço, Alvimar Perrella A galera, pô, eles estão aí Meio que falando, pô Estão reclamando do negócio, velho Eles, pô, tá de brincadeira Os caras tem dinheiro para comprar o Cruzeiro Por que que eles não compraram? Por que que eles não chegaram lá Com uma proposta e compraram o Cruzeiro? Os caras não são pobres, não Esses malucos pobres é eu, pobre é nós, velho Porra, os caras são bilionários E os caras não compram o time Aí vem um cara para fazer um negócio e eles não E eles acham ruim ainda, né E assim, galera, o Ronaldo, ele fala assim O valor de investimento previsto na proposta de aquisição Define um aporte inicial de 50 milhões de reais Além de um compromisso de investimento de mais de 350 milhões Que podem ser feitos através de incremento de receitas Ou de aporte direto Vale ressaltar que a opção de incremento de receitas Favorece diretamente a associação Uma vez que a lei da SAF obriga o repasso de 20% das receitas Para quitação da dívida bilionária Acumulada por anos de má gestão Fato esse que pode gerar mais de 70 milhões de reais Em receitas para quitação da dívida E que parece ser ignorado pelos responsáveis da nota Além da previsão de aporte Passo a ser subsidiário da dívida civil Trabalhista e desportiva Que somam quase 700 milhões de reais Vale ressaltar também que meu pedido de inclusão Das tocas 1 e 2 na transação É simplesmente para proteção de patrimônio do Cruzeiro Hoje a toca 1 Que é a sede do Barro Preto E a parte das receitas do futebol São dadas em garantia para a União Em uma dívida tributária de aproximadamente 400 milhões de reais Que não estava incluída na negociação inicial No curto prazo os imóveis podem ser leiloados E as receitas penhoradas por falta de pagamento E a SAF se coloca como facilitadora Para encontrar os meios de pagamento dessa dívida E em contrapartida o controle das tocas Pela SAF garante que o patrimônio do futebol Não seja colocado mais uma vez em risco Por fim, acredito em trabalho silencioso Sem dar publicidade a pontos contratuais Em respeito às cláusulas de confidencialidade Que devem ser respeitadas O Cruzeiro precisa de estabilidade Para seguir o caminho da reconstrução E o conselho do clube é soberano E acredito que o julgamento dos plenos Dos pleitos será feito de maneira coerente Levando em consideração o melhor para o Cruzeiro Hashtag fechado com o Cruzeiro Tara Esportes, Ronaldo E falando sobre o assunto Gostei da nota Acho que é uma nota bem incisiva E bem assertiva do Ronaldo Fenômeno Sobre esse caso no Cruzeiro E assim, galera Eu vou ler agora para vocês a carta Meio que do posicionamento do Alisson Kiles Que é um dos conselheiros do Cruzeiro Mas ele não fez parte desse grupo Dos patrões lá Que fizeram essa nota Contra a venda para o Ronaldo E ele é o fechado com o Ronaldo Fechado com o Cruzeiro E a nota dele é assim O grupo que assina a nota Tinha capacidade financeira De fazer a proposta de aquisição da SAF E não fez Vida que segue E isso é uma coisa que eu também Aqui eu falei Os caras Mano, é Pedro Lourenço É Regis Campos Os caras são bilionários O Vimar Perrella Paulo Henrique É dono do banco BS2 Galera O cara é banqueiro O cara é rico Para caramba Mas aí Ninguém fez proposta A gente falou hoje mais cedo O Cruzeiro A XP Eles enviaram O projeto Cruzeiro Para 100 potenciais investidores 100 potenciais investidores Duas propostas foram recebidas Duas propostas foram recebidas A do Ronaldo E outra A do Ronaldo Foi a melhor Tipo Se você tem 100 potenciais investidores 100 pessoas que compram Clube de futebol E só duas pessoas Mandam proposta É porque Tá ferrado Ninguém tá querendo E quem quer ainda Eles não querem E ele continua assim As tocas Fazerem parte da SAF Não é um absurdo nenhum Pelo contrário Protege o patrimônio De possíveis execuções E permanece com o Cruzeiro A SAF é Cruzeiro Futebol A nossa torcida Que coloca o Cruzeiro Como gigante O investimento de 400 milhões Não é receita E não será destinado A pagamento de dívidas Da associação Nem de clube nenhum Pela lei Segundo a lei 20% da receita É destinada à associação Para pagar sua dívida E hoje não temos receita Todas essas receitas Foram antecipadas Até o fim de 2023 Exceto só 5 estrelas Mesmo com 100 mil sócios Estamos muito longe disso Muito longe mesmo E a um ticket médio De 50 reais Seriam 5 milhões por mês O que daria 1 milhão Por mês para a associação E não seria suficiente Para pagar dívidas E repactuação tributária Com isso A chance de nosso patrimônio imobiliário Incluindo as tocas Irem para a lei Não é real Logo a proposta é positiva No mundo ideal Não venderemos o Cruzeiro A toque de caixa E teríamos valores maiores E condições mais vantajosas E simplesmente não é possível Falemos E isto nos coloca as frágeis Em qualquer negociação Ronaldo foi o melhor investidor possível Que poderíamos ter E já tem mostrado isso Neste trabalho consistente De gestão Que privilegia o Cruzeiro E não nomes Vide casos de Michael e Fábio Entre outros Penso que devemos apoiar As solicitações de Ronaldo Pois passa Por ele Nossa verdadeira refundação Que este grupo Que emitiu a nota Reveja sua posição Para o bem do Cruzeiro Futebol Clube E seus 11 milhões De torcedores Alisson Caires Grande nota do Alisson Que também é conselheiro Mas ele não é um dos Patrões Mas mano Massa demais Jogou muita bola Presente Alisson Presente mesmo Grande Grande conselheiro Grande pessoa Sensacional E todos os conselhos Que repactuem com ele Também Eu vi ele Até o momento Ele foi o que repactou Eu vi que o Saulo Freus Retuitou A fala do Alisson Muito legal Mas é claro Isso aí tem que ser Pedido a regra A risca O Cruzeiro está falido Eles não entenderam Eles vão falar O cara tem que fazer 1 bilhão e meio A gente falou hoje Se ele colocar 50 milhões Aqui só E conseguir faturar 1 bilhão e meio Em 5 anos O cara não precisa Pôr mais nada Velho O Cruzeiro não tem receita Para esse ano Não tem receita Para o ano que vem Para o cara faturar 1 bilhão e meio Em 5 anos Ele tem que fazer 300 milhões por ano Você acha que ele vai fazer 300 milhões por ano? Esse ano Vamos dizer que Nos próximos 5 anos Esse ano conta Esse ano Ele tem 90 milhões De receita Só 90 Né? 90 milhões de receita Beleza Joel O cara tem 90 milhões Eu preciso de 300 Vamos ver Menos 210 aí Já tem aí Que ele precisaria Não tem O que ele tem Para depois então Para o ano que vem? Não tem nada de receita Esse ano é 90 Ano que vem é nada Vamos dizer assim Vamos pôr perto dos 90 também Se ele for para a Série A Tem 100 Mas a gente deve a Globo Então não vai entrar Para isso, cara Vai para contar a Globo A Globo que paga Esses 100 milhões a mais De você estar na Série A Vai tirar essa parte Que o Cruzeiro já adiantou Hoje o Cruzeiro deve a Rede Globo Então nem vai entrar Então pô No ano que vem o Cruzeiro vai ter Isso mesmo de novo É 100 50 100 E nesses dois anos Esse ano Ano que vem Tem uns 400 milhões de reais Em dívidas para bater na porta Dívida na FIFA Dívida com tudo O cara Trabalhista e os caramba Tem muita coisa Então mano Eu peço que eles Revisem esse posicionamento Porque pô Está estranho demais Eles não estão querendo nada Do Cruzeiro Sinceramente Esses senhores Que assinaram essa carta Najib Simões Maurício Silva Marcos Lambertucci Evandro Vassalha Alvimar Perrella Bruno Lourenço Paulo Henrique Pentano Guimarães Aquiles Diniz Alexandre Azevedo Pedro Lourenço Regis Campos Eles estão de brincadeira Vocês senhores Tinham dinheiro E tem dinheiro Para comprar o Cruzeiro Porque não compraram Mandaram para 100 pessoas Regis Campos Pedro Lourenço Eles participaram Ativamente da venda Da SAF É claro que eles Como o Sérgio Santos Rodrigues Não sabiam quem seria o investidor Até o dia Que o próprio Até o dia Que o próprio Ronaldo Foi anunciado Nem nós Só o Sérgio Ficou sabendo uma semana Antes do Ronaldo Ser anunciado A venda Então pô Por que os caras Estão dando esse trabalho todo Esse é meu problema Vocês já sabiam Que viria E mesmo assim Querem atrapalhar Pelo que parece Então mano Eu questiono essa parte aqui Beleza Eu agora Eu acho que não é o momento Deles meio colocarem a cara Eu acho que agora é o momento Deles se retirarem Soltar E a mão aí E segue o bairro Beleza Mano Eu agradeço demais Regis Vamos dizer Regis Campos Pedro Lourenço Ajudou a gente demais No ano passado Em todos os anos Desde Cruzeiro Foi aí para a Série B Ele está ajudando demais Só que pô Ele não quis comprar o clube Hoje o Cruzeiro tem um dono O cara está pagando a dívida O cara está colocando tudo em dia O cara está com uma gestão séria Uma gestão competente Então por que A gente vai estragar isso Eu não vejo por que Beleza Então galera Esse foi o vídeo de agora Obrigado a todos que assistiram até aqui Se gostou deixa o like aí embaixo Se ainda não foi inscrito no canal E é novo por aqui Se inscreve Ativa o sininho Compartilha o vídeo com seus amigos E deixe aí nos comentários A sua opinião Obrigado a todos Valeu Até a próxima Fui E tchau 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 Tchau